Um vídeo postado na internet mostrou o prematuro fim da vida dos satélites da Starlink. Uma tempestade tirou de operação quase todos os equipamentos lançados pela empresa no início do mês. Dá uma olhada. A morte dos 40 satélites da Starlink, condenados por uma tempestade geomagnética, já começou. Um vídeo postado na internet mostra um equipamento sendo incinerado ao passar pelo processo de reentrada na atmosfera da Terra. Ainda não está claro se a imagem mostra um ou mais satélites se despedaçando. Os satélites em questão são parte do lançamento mais recente feito pela SpaceX. No dia 3 de fevereiro, um foguete Falcon 9 levou 49 satélites da plataforma de internet ao espaço. No entanto, o time não contava com uma tempestade magnética, que tirou de operação mais de dois terços da carga lançada. O vídeo foi capturado pela Sociedade Astronomia del Caribe, uma organização sem fins lucrativos baseada em Porto Rico, território anexado dos Estados Unidos. Em um comunicado divulgado no dia 9, a SpaceX disse que não há nenhum risco de destroços dos satélites caírem na Terra. Então, não há preocupações com eles tocando o solo ou colocando em risco a vida de pessoas ou a rotina de alguma metrópole. Mas o prejuízo financeiro foi grande. Pode chegar a 40 milhões de dólares. Está mais difícil que um cometa errante chegue perto da Terra sem a gente saber. Uma atualização no sistema de detecção de asteroides da NASA permite uma varredura completa do céu a cada 24 horas. Dá uma olhada. O sistema de último alerta para impacto de asteroides com a Terra, operado a partir do Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí, foi atualizado. E agora permite que a NASA escaneie todo o céu noturno uma vez a cada 24 horas para detectar rochas espaciais potencialmente perigosas que estejam vindo em nossa direção. Segundo a agência, o equipamento é essencial para o rastreamento de asteroides e detritos, que poderiam estar em rota de colisão com a Terra. Ele começou como uma matriz de apenas dois telescópios no Havaí, mas agora se expandiu para incluir mais dois observatórios no Hemisfério Sul, o que lhe fornece uma visão completa do céu. Os novos telescópios da matriz estão localizados no Chile e na África do Sul e, juntamente com os telescópios havaianos originais, podem captar um pedaço do céu noturno 100 vezes maior que a Lua cheia em uma única exposição. De acordo com a NASA, isso dá aos astrônomos uma vantagem sem precedentes na procura por objetos potencialmente perigosos próximos à Terra semanas antes de um possível impacto. Atualmente, a agência conhece a localização e a órbita de cerca de 28 mil asteroides. Desde que entrou em operação em 2017, o equipamento detectou mais de 700 desses objetos próximos à Terra, além de 66 cometas. Por enquanto, a NASA afirma que não há nenhum asteroide ameaçador em rota de colisão com a Terra, mas os cientistas da agência estão mantendo os olhos abertos.